É hora de adicionar o M, disse a estrela do futebol canadiano Christine Sinclair, num novo vídeo divulgado pela YWCA na quinta-feira, 24 de março. O M representa o man, homem, em inglês. A atleta, juntamente com outros influencers, como Tara Sloan, da Sportsnet, está a ajudar a divulgar a mensagem de uma nova campanha que faz uma pergunta simples. Já se perguntou por que os desportos masculinos são chamados apenas de desportos, mas os desportos femininos são chamados de desportos femininos. O vídeo foi lançado como parte de uma campanha maior chamada ADDM, que procura chamar a atenção para a desigualdade observada entre as ligas desportivas profissionais masculinas e femininas. A campanha visa especificamente quatro dos maiores desportos, hóquei, basquetebol, futebol e golfe. Todos possuem ligas profissionais masculinas e femininas. Ora, as mulheres querem que se adicione um M, à frente dos logotipos da NHL, NBA, MLS e PGA. Sem o M, as ligas desportivas masculinas são tratadas como padrão para todos os desportos, automaticamente deixando as mulheres de fora da conversa, avançou Sinclair em comunicado. Seguimos para mais um resumo das equipas canadianas da NHL, onde apenas os Vancouver Canucks jogaram na noite de ontem. Os homens do Canadá foram a Colorado, nos Estados Unidos, vencer os Avalanche por 3-1. Brock Bozer e J.T. Miller inauguraram a contagem. Pelo meio, os visitados reduziram Ibo Horvat no terceiro período.